Você é daquelas pessoas que não passam um dia sem tomar uma boa dose de café puro ou não vê muita graça nessa bebida? Hoje conheceremos quais efeitos a cafeína pode ter em você e até que ponto ela pode interferir com a sua saúde física e mental. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e apesar de nunca ter sido um grande fã do café, sempre me impressionou como as pessoas são apegadas a essa bebida. Será que esse hábito de tantos brasileiros faz bem ou mal? No café e em outras bebidas, tais como energéticos e refrigerantes, você encontrará a cafeína. Ela é a substância psicoativa mais consumida no mundo inteiro e, a cada ano, o seu consumo só vem aumentando em vários países como no Brasil. Diferente de outras drogas psicoativas que já discutimos aqui no canal, tais como o LSD, a cocaína ou os cogumelos mágicos, a cafeína costuma ser legalizada e socialmente aceita ao redor do mundo, enquanto outras drogas psicoativas tendem a ser proibidas. A cafeína produz diferentes efeitos, sendo que alguns podem ser benéficos, enquanto outros não. Estudos já demonstraram que o consumo de cafeína pode diminuir a chance de desenvolver doenças neurodegenerativas, depressão e problemas de memória. Ela também pode melhorar o humor, a performance durante atividades físicas e algumas capacidades cognitivas, tais como as de se manter atento e o tempo de reação. Para a maioria das pessoas, o consumo moderado de cafeína não representa uma ameaça séria à saúde. Já quando falamos de doses elevadas ou do consumo crônico, a história pode ser um pouco diferente. A cafeína tem a capacidade de estimular muitos sintomas de ansiedade, tais como batimentos cardíacos acelerados, estado de alerta, insônia, agitação motora e inquietação. Pessoas que possuem níveis mais elevados de ansiedade podem ter os seus sintomas intensificados pela cafeína. Doses elevadas de cafeína podem levar alguém a vivenciar um estado de intoxicação, o que pode envolver sintomas como dores de cabeça, ansiedade elevada, fala desorganizada e euforia. Cruzar essa linha não é tão difícil, já que a cafeína gera tolerância com facilidade. Isso significa que um consumidor crônico precisa ingerir cada vez mais dela para vivenciar os mesmos efeitos de antes, o que costuma levá-lo a consumir maiores quantidades com o passar do tempo. Muitos consumidores crônicos vivem sintomas de abstinência após ficarem muito tempo sem ingerir cafeína, tais como dores de cabeça, cansaço, irritabilidade ou náuseas. Inclusive, algumas pessoas podem manter o hábito de consumir cafeína para evitar esses sintomas. Se você já assistiu o nosso vídeo sobre vício, deve se lembrar que tolerância e sintomas de abstinência são características de um vício. E sim, o café pode ser viciante, embora obviamente as consequências desse vício não sejam tão dramáticas quanto é o caso de outras drogas como o crack. Nesse nível, a pessoa tem uma grande dificuldade de parar de tomar cafeína caso tente, costuma sentir muita falta quando não consome e tende a ingerir mais do que planejava, além de apresentar tolerância e os sintomas de abstinência que já citei. Os efeitos exatos que a cafeína vai ter em alguém variam porque dependem de alguns fatores, tais como a quantidade de cafeína consumida, o momento do dia no qual isso ocorreu, a personalidade da pessoa, a sua sensibilidade à cafeína, o uso de outros medicamentos, dentre outras particularidades. Por isso que uma mesma quantidade de cafeína pode deixar alguns com insônia ou à beira de um ataque de pânico, mas não afetar tanto assim outros, mesmo que eles consumam em grande quantidade ou à noite. Ainda falta explicar como a cafeína altera o cérebro e como você pode consumi-la de uma forma mais saudável, mas se estiver gostando do vídeo até agora, clique no joinha, inscreva-se no canal e clique no sininho, além de seguir a gente no Instagram e no Twitter. A cafeína produz esses efeitos porque é capaz de interferir com o funcionamento de neurotransmissores como a adenosina, a adrenalina e a dopamina. Quando a adenosina se liga a um dos seus receptores, isso reduz a atividade cerebral naquela área e estimula uma sonolência na pessoa. Como as estruturas químicas da cafeína e da adenosina são parecidas, a cafeína também consegue se ligar a esses receptores. Ao fazer isso, ela acaba inibindo a ação da adenosina, o que te deixa mais alerta e disposto como um todo. Outros dois efeitos da cafeína no cérebro são o aumento nos níveis de adrenalina e de dopamina, o que tem como consequências uma maior agitação, disposição e sensação de prazer. A agitação e a disposição podem atrapalhar a qualidade do sono e a sensação de prazer aumenta a chance da pessoa querer consumir cafeína novamente, como explicamos no nosso vídeo sobre o sistema de recompensa. Junte esses efeitos neuroquímicos da cafeína com os causados pela taurina e pelo álcool, como várias pessoas fazem através dos famigerados combos de vodka com o energético e aí temos uma mistura explosiva em mãos. Alguns estudos já constataram que a combinação de energéticos com bebidas alcoólicas aumenta consideravelmente o risco de problemas cardíacos, do envolvimento em brigas e acidentes, já que o energético aumenta o trabalho cardíaco e ajuda a pessoa a consumir álcool por mais tempo. Caso você seja um amante da cafeína e gostaria de continuar desfrutando das suas propriedades psicoativas sem maiores problemas, aqui vão algumas dicas de como consumi-la, minimizando seus potenciais efeitos negativos. Dica número 1. De maneira geral, o consumo excessivo de cafeína não é recomendável. Embora não haja uma delimitação 100% precisa do que seria esse consumo excessivo, uma dose diária de 400mg para baixo pode ser vista como um consumo moderado. Isso é o equivalente a cerca de 3 a 4 copos de café por dia, embora a concentração de cafeína varie entre os diferentes tipos de café e de alimentos que possuem cafeína, então leve-se em consideração se quiser ter uma ideia do quanto você anda consumindo. Dica número 2. Registre em um diário o quanto de cafeína você consumiu e o seu nível de ansiedade em cada dia. Se a sua principal fonte de cafeína é o café mesmo, anote a quantidade de xícaras que consumiu, por exemplo. Quanto ao nível de ansiedade, você pode usar uma escala variando de 0 a 10, sendo que 0 significa nem um pouco ansioso e 10 significa extremamente ansioso. Se você ficou meio ansioso, mas nada muito fora do normal, talvez o número 4 ou 5 seja o que você deve registrar no diário. Depois de fazer esse registro por alguns dias, você pode analisar e ver se existem padrões. Por exemplo, será que naquele dia que você teve insônia, você também acabou consumindo café mais tarde? Ou será que quando você toma uma xícara a mais de café acaba ficando mais tenso na hora de trabalhar? A partir daí, você pode testar diferentes coisas, tais como diminuir a quantidade diária de cafeína ou consumi-la em um momento diferente do dia. Dica número 3 Se você costuma sentir níveis mais elevados de ansiedade ou de fato possui um transtorno de ansiedade, pegue mais leve na cafeína. Como explicamos, esse tipo de sintoma pode ser exacerbado por ela. Mesmo doses menores do que 400 mg por dia já podem piorar a sua situação, especialmente caso você tenha uma maior sensibilidade à cafeína. Além disso, restringir o consumo ao período da manhã pode evitar sintomas como a insônia. Dica número 4 Caso a cafeína esteja te atrapalhando e você queira se libertar dela, interrompa o uso aos poucos. A depender do quão crônico é o seu consumo de cafeína, parar de forma drástica provavelmente vai gerar sintomas de abstinência desagradáveis. Pode ser menos dolorido ir diminuindo a quantidade ao longo de algumas semanas, sendo que os sintomas de abstinência tendem a ir sumindo dentro de uma semana ou um pouco mais. A cafeína é capaz de estimular ou intensificar sintomas de ansiedade em alguém, mas se isso de fato ocorrerá depende de muitos fatores e, para a maioria das pessoas, ela não trará consequências graves. Já pessoas mais ansiosas ou sensíveis à cafeína têm uma chance maior de viver os efeitos negativos dela. Além disso, o consumo não crônico e em níveis moderados pode trazer benefícios para a saúde. Caso você curta tomar o seu cafezinho, tente apenas se policiar para não consumi-lo desgovernadamente ao longo do dia. E caso você curta um energético, não o consuma em conjunto com o álcool e nem de forma excessiva, já que isso é perigoso. Hoje te explicamos o que é a cafeína, quais são alguns dos seus potenciais benefícios e malefícios. Discutimos a relação entre a cafeína e a ansiedade, assim como a possibilidade de alguém se viciar em cafeína. No final, demos algumas dicas de como você pode ter uma relação mais saudável com ela. A semana passada a gente falou sobre autossabotagem e eu vi que nos comentários não tiveram muitas dúvidas não. A maioria das pessoas só comentou que se identificou muito com o que foi descrito no vídeo, agradeceu por a gente ter abordado esse assunto. E também percebi que algumas pessoas se identificaram com o Filipinho. Gostaria de dizer que eu não tenho nada a ver com o Filipinho, nunca fiz absolutamente nada daquilo que ele fez. Eu vi muita gente exemplificando como se autossabota e isso é algo positivo no sentido de que as pessoas estão pelo menos já percebendo o que elas estão fazendo, mas isso não é o suficiente para você se livrar dos males envolvidos com a autossabotagem. O próximo passo é você começar a desenvolver estratégias mais concretas para diminuir a chance de que você repita esse ciclo de autossabotagem. E eu só queria fazer uma correção, quem está assistindo o vídeo do Minus Psíquicos não está se autossabotando. A não ser que você esteja entrando no vídeo do Minus Psíquicos e fazendo com algumas pessoas que ficaram se distraindo ou fazendo coisas concomitantemente, aí realmente vai se encaixar dentro da autossabotagem. E caso você ainda não tenha assistido o nosso vídeo sobre procrastinação, vale a pena porque lá a gente dá algumas dicas de como você pode parar de procrastinar. E claro que a procrastinação tem tudo a ver com a autossabotagem porque ela é uma das manifestações da autossabotagem. Conta pra gente o que você achou do vídeo de hoje aqui nos comentários e se ficou alguma dúvida, não deixe de clicar no joinha se tiver gostado do vídeo, de se inscrever no canal e clicar no sininho. Se esse assunto te interessou, o vídeo que eu recomendo você assistir agora é o que a gente fez sobre o vício.